Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper. Hoje eu vou atender o pedido de uma seguidora, Cleide Rodrigues. Ela mandou mensagem, se não me falha a memória, é o dia 14 de março, pedindo para mim fazer esse modelo de máscara. E ela foi tão carinhosa que falou assim, só você para ensiná-lo, tá bom? E ainda agradeceu. Então quando tem oportunidade eu faço, né? Porque são muitas mensagens que eu recebo, graças a Deus. Mas eu faço com muito carinho, tá? Então eu... Ela mandou, né? O modelo, né? Falando do modelo. E eu fiz uma para ver se realmente ia ficar boa, sabe? E realmente está aqui, olha. A primeira que eu fiz foi essa aqui, ela fica ótima. Olha, gente. Então é uma máscara muito bacana, aí eu digo não, eu vou fazer, tá? Então muito obrigada a todos vocês, meus seguidores que estão aqui comigo sempre, enviando as mensagens. Eu fico muito feliz. E você que está me assistindo pela primeira vez, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que aqui sempre tem muita novidade. Eu sempre disponibilizo os moldes e tudo que eu faço aqui é com muito carinho. Então hoje nós vamos fazer essa maravilha, tá? E os moldes já estão disponíveis. O link está aqui abaixo para baixar e imprimir os moldes em PDF. Nos tamanhos P, M, G e GG. É do mesmo tamanho, tirar, cortar no tecido do mesmo tamanho dos moldes, tá bom? Então se cuidem e vamos começar. Gente, estou fazendo, nós vamos fazer o tamanho G, que é o tamanho que eu uso, né? Tricoline de algodão, muito importante, tá? Tricoline de algodão, os moldes já estão disponíveis. Olha, tá assim o molde. Vocês vão fazer isso aqui. Dobra, olha, tecido. Posiciona o molde, olha que está aqui, dobra do tecido. E vai cortar do mesmo tamanho. Duas peças. Aqui é a outra. Tá? Para as laterais que eu vou fazer com o elástico regulável, né? Aqui, ó. Essa que eu já fiz linda, né, gente? Olha, ela é muito confortável. Vamos lá. Para as laterais, vocês vão cortar duas peças de 13 por 6 centímetros. Elástico. Estou usando o número 6, mas pode usar o 8 até o 10, tá? Que fica bom. 23 centímetros. Então, vamos lá. Olha, tá assim, né? O tecido, com a dobra. É só fazer isso aqui. Vou passar o pezinho de máquina aqui. Fazer isso nas duas peças. Observe como é que eu viro, né? Aí fica assim nas laterais. Fica dessa forma. Passar o pezinho de máquina aqui e outro aqui. Para ser esse pezinho de máquina, tem que dar os piques, que é para a peça ficar bem no formato. Olha, depois que eu fiz isso, ou eu corto agora, ou eu corto depois essa parte. Vai ter que cortar isso aqui. Pode até cortar agora, olha. Isso aqui. E aí faz isso, né? Mesma coisa fazer aqui dessa outra. Pode cortar depois. Fazer isso aqui, olha. Depois que costurar. Fazer dessa forma. Então, eu vou fazer a costura aqui e outra aqui, tá? Nas duas peças. Então, gente, já costurei, passei a ferro. Sempre deixo uma costurinha para um lado, né? E dobra a outra para o outro lado, que é para encaixar bem. Eu sempre falo isso para vocês. Então, ficou assim as duas peças. Aqui é a parte onde eu cortei, né? E... Agora, nós vamos fazer isso, olha. Você vai fazer isso aqui. Coloca direito com direito. Observe. Uma costurinha para o lado e a outra para o outro. E é para encaixar muito bem aqui, ó. Olha aqui. Faz a mesma coisa desse outro lado. Aqui, as pontinhas, aonde nós cortamos, olha. Que foi aqui. E aqui. Aí, marca. E a partir daí que nós vamos costurar. É a parte que nós cortamos, né? Então, aí eu faço isso. Eu vou costurar um pezinho de máquina. Essas partes das laterais vão ficar abertas, tá? Olha. Pezinho de máquina. A partir da marcação até a outra marcação. Aqui. Aí, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E depois vou dar os piques assim. Ou eu corto, né? Menorzinho, que é para dar como eu fiz aqui, ó. Mas as iniciantes, é bom fazer os piques, né? Então, eu vou fazer as duas costuras. Então, gente. Já fiz as duas costuras. Fiz os piques, olha. Tá? Fiz aqui. Aqui está as laterais, né? A abertura. Agora, agora é só desvirar. Agora, observe da onde que eu comecei a costura. Daqui, da onde eu marquei, olha. Com o pezinho de máquina, tá? Agora, é fazer isso aqui. Olha, gente. Atenção para esse detalhe. Que é exatamente essa parte, essa aqui, olha. Tá? Vamos colocando para dentro. Quero fazer isso assim. Quero deixar essa... Essa parte do amarelo, né? Para cima, assim, olha. Sobrepondo aqui. E aí, eu faço isso. Pode passar ferro também. Então, aí vai, olha só como é que está. Vocês estão vendo aqui, né? Então, a gente faz isso. Coloquei. Olha até onde é que eu vou. Aqui, ó. Olha, porque que eu faço o encontro da costura. Olha como fica bem bonitinho aqui. Aí, eu faço isso. Eu faço do outro lado a mesma coisa. Olha, observe como é que fica aqui, ó. Tá? Esse aqui para baixo. Estou colocando a costura para baixo, gente, aqui. Porque eu quero que fique desse jeito. Fica bem bacana. Assim, ó. Olha. Fica assim. Aí, eu vou colocar o alfinetezinho aqui só para... Prender. E aqui também. É muito importante que as larguras fiquem iguais, tá? Olha, daqui e aqui. Quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ver. Como é que... A necessidade aí fica mais fácil. Fica assim. Agora, nós vamos puxando essa parte aqui da cor amarela. Fazendo a mesma coisa. E aí, eu vou colocar o alfinetezinho aqui. Já mostro para vocês. Olha, gente, como é que fica. Vou colocar aqui, ó. Um alfinete. E colocar outro aqui. Fica assim. Agora, para vocês terem uma base, deixa eu mostrar para vocês quanto foi que eu deixei. Quantos centímetros eu deixei da parte estampadinha. Olha, tá aqui, né? A parte estampadinha. Olha, deixei aqui. Dois centímetros. Tá aqui, ó. Tá? Vou até colocar logo um alfinetezinho. Um alfinetezinho. E aqui. Um centímetro e meio. Tá? Agora, eu vou passar uma costura. Olha, igual eu fiz nessa aqui. Eu vou passar uma costura aqui. Tá? Bem rente. Vou bater aqui. Essa costura. Depois que eu fizer isso, bater essa costura, aí eu vou fazer isso aqui, olha. Olha, gente. Eu trago essa parte aqui, central, até aqui, olha. Juntinho com a cor amarela. Aí eu faço isso. Aí, observe o que eu vou fazer agora. Eu vou passar ferro. Tá? Do jeitinho que tá aqui. Olha, eu vou passar bem a ferro e vou passar uma costura aqui também. Prendendo essa parte aqui. Tá? Mas antes de fazer isso aqui. Olha, eu vou fazer, eu vou facilitar pra vocês, porque do jeito que eu fiz ali, fica, olha, depois que passou bem, porque, o que que eu fiz naquela outra? Eu passei uma costura aqui por dentro. Foi o que eu fiz nessa. Tá? Mas vamos fazer nessa aqui, que não vai fazer diferença, tá? Ajeita direitinho aqui. Depois que fizer essa costura aqui, nós vamos passar uma costura rente aqui na parte de baixo. Bem rente. Tá? Então, vamos pra máquina? Então, gente, já passei a ferro, olha como ficou. Agora, vamos fazer as costurinhas. Primeiro, nessa daqui, olha, de cima, tá? Bem rente, gente. Olha, ainda rimou, né? Rente e gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, fiz essa de cima. Agora eu volto com essa parte pra cá, de acordo com o que eu ensinei pra vocês, né? Que eu falei que ia fazer, ó. É muito importante que essas partes aqui fiquem tudo juntinha. Aí eu vou agora passar a outra costura, né? Olha, eu vou colocar o alfinete aqui pra deixar bem centralizada as costuras, tá? Agora vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passei a costura. Agora vamos passar a costurinha rente aqui embaixo. Gente, olha que máscara linda. Igualzinho essa aqui, olha. Tá? Olha. Na verdade, essa aqui eu prendi, né? Olha, aqui. Olha. Essa aqui eu deixei abertinha. Essa aqui eu deixei abertinha. Essa aqui eu deixei abertinha. Olha. Eu deixei abertinha aqui. aqui eu deixei abertinha. Então, eu deixei abertinha. Eu deixei abertinha aqui embaixo. Onde eu fiz as duas marcações. Assim. E corto. E aí eu deixei abertinha aqui embaixo. 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 achei abertinha aqui embaixo. Encontrar o meio, né? Aqui você, a olho, você sabe o meio. Tá? Aqui, ó. Aqui também. Eu vou e encontro o meio. Tá? Aí eu vou fazer isso. Observe. As laterais. Eu vou encontrar o meio. Do jeito que eu vou fazer desse lado, eu vou fazer do outro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Aqui é o meio. Meio. Vou juntar com o meio aqui. Meio com meio. Aqui. Deixa eu fazer assim, gente, que eu fico mais aqui. Um pouquinho mais assim. Mania de perfeição, tá? Então, eu gosto de fazer tudo certinho assim. Aí eu vou passar o pezinho de máquina aqui. Pronto. Passou o pezinho de máquina, aí eu volto com isso pra cá, essa peça. Eu faço assim, ó. Aqui e aqui. Aí eu faço isso. Venho até o limite aqui, pra cá. E esse aqui. Olha, fica assim, ó. Dessa forma. Olha, eu vou... Antes de eu virar, pra facilitar, eu passo uma costurinha aqui. Bem rente, só pra segurar essas partes aqui, vai ficar melhor quando dobrar. Então, fica assim. Aí você faz isso, ó. Dobra. Aqui você vai dobrar um centímetro e meio. Deixa eu ver aqui. Isso, olha aí. Um centímetro e meio. Aí coloca o elástico. Dobra novamente. Dobra bem em cima da parte de baixo, olha. Aí é fazer uma costurinha prendendo. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Depois eu dou um nozinho aqui e escondo esse nó. E a máscara já vai estar pronta. Tá bom? Então, gente, olha. Vocês viram que eu já fiz aquela costura que eu mostrei. Observe que fica rente aqui, ó. Esse tecido amarelo aqui, a parte de cima. Tecidinho amarelinho. Então, olha, já posicionei nas laterais. Olha, quando costura, né, aqui, olha como é que fica o acabamento atrás. Só é posicionar direitinho, olha. E o acabamento fica assim. Agora, é fazer o nozinho. E esconder. Pronto. Que peça linda, né, gente? Ah, essa peça foi a Cleide Rodrigues. Ela mandou mensagem pelo meu Instagram. Né? E agora que deu para fazer, que ela pediu para fazer, né, esse modelo, porque só você mesmo, Lu, vai ensinar. Tá bom. Então, quando dá para fazer, a gente faz, tá, Cleide? Fico feliz, muito obrigada, né, por mandar mensagem. Tá? Mas está aqui a máscara. Mas vou passar bem a ferro, porque isso aqui fica tudo esticadinho, gente, tá? Fica bem bacana. Agora eu vou medir. Dezesseis. Por dez e meio centímetros. Ok? Agora eu vou colocar no rosto para vocês verem como ficou essa maravilha, tá? Então, gente, está aqui a máscara. Olha que linda ela ficou. Bem confortável. Compartilhe meus vídeos, tá? Isso ajuda bastante. Deixe comentários de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Se cuidem e até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês.